Seu pervertido, desgraçado! Eu te falei que eu não queria pegar carona com aquele cara, é o maior cara de tarado. E como que eu ia saber? Agora essa praga largou a gente aqui no meio do nada. Meu Deus do céu, a gente precisa encontrar algum lugar pra gente ficar, já vai escurecer. E agora? O que a gente faz? Ai meu Deus do céu, viu? Vamos logo. Meu Deus do céu, parece que quanto mais a gente anda, mais longe a gente fica da cidade. Ai, e agora? O que a gente faz? Será que não é melhor a gente voltar lá naquelas fazendas lá? Porque quanto mais a gente anda, isso só tá escurecendo cada vez mais. Ai, não sei. O que é aquilo lá na frente, tá vendo? Onde? Lá, ó, parece que tem um muro branco. Vamos lá ver o que é? Vamos? Vamos lá. Isso aí é o que eu tô pensando. Eita, é um cemitério. E olha lá, ó, tem uma casa bem na frente. Será que a gente devia ir pedir ajuda lá? Ah, é melhor, né? Melhor a gente pedir ajuda do que ficar aqui no meio do nada. Já tá escurecendo, já escureceu, na verdade. Vamos lá, então. Oi, tem alguém em casa? Você é doida? Não, você é doida. Você vai abrir? Ai, mas se você prefere ficar aqui na frente do cemitério, Deus me livre. Oi, tem alguém aqui? Bom, abandonada essa casa não tá, né? Pelo visto, teve alguém aqui faz pouco tempo. Mas e agora o que a gente faz? Ou a gente fica aqui até amanhecer, se não chegar ninguém. Ou então a gente espera até alguém chegar e a gente pede ajuda. Só se for, né? Não, 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 não. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Meu Deus do céu, o que é isso? Eles não estão conseguindo entrar. Será que é por causa da Bíblia? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Fátima, não achei nada, aqui está vazio. Fátima. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, faça isso de mim. E aí 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 Obrigado.